E aí galera, beleza? Aqui quem fala é zumbi. E esse vídeo aí que eu tô trazendo agora é pra quem quer passar o AD de um char pro outro, mas não sabe como, porque o jogo não te dá uma ferramenta pra você fazer isso. Por exemplo, eu tenho 64 mil de AD nesse char. Esse meu char já tá forte pra caralho. É claro que é uma suposição, né? Porque ele tá bem fraco. E eu quero passar esse AD pro meu outro char, porque o meu outro char tá precisando de uma morrer, tá precisando de alguma coisa aí que eu preciso comprar com esse AD. E o outro char tá praticamente zerado de AD. Mas ele precisa de 50k de AD. Como é que eu faço isso, gente? Eu venho aqui. Primeiro, olha só. Vamos repetir o processo, né? Aperto Alt. Vem aqui, ó. Ok? Nessa terceira bolinha. Vem aqui nessa terceira bolinha. Aí você vai colocar comprar Zen. Zen. Pô, 64 AD. Mil AD. Eu quero passar os 64 inteiros. O que eu vou fazer? Eu vou comprar Zen por 320k. Por quê? Porque você tem um mínimo de 50k pra comprar. Se você botar 49k, não vai. Se você botar o máximo de 500k. Se você botar 501, não vai. O problema é que já tem aqui até 474k. Se você botar mais 474k, você vai conseguir comprar Zen. E isso não é legal. Você não quer comprar Zen. Então você tem que botar menos 464k. Aí eu vou aqui e botar 320k. Por que eu vou botar 320k? Porque eu vou botar 200k aqui, ó. E aí vai ficar certinho. 64 mil. Aí eu vou botar aqui. Poste. Postei. Tá lá, ó. Comprar 200 Zen por 320k cada. Ou seja, 64 mil de Zen que eu já dei que eu botei aí pra comprar. Porém, o Zen não vai chegar tão cedo a 320k, né? E esse é o objetivo. Por quê? Porque isso aqui é compartilhado entre os personagens. Então você vai vir aqui. Você pode cancelar com esse personagem, pode cancelar com outro. Tanto faz. é... Você vai cancelar. Ou seja, o AD chega pra cá, tá vendo? E aí você pode pegar com qualquer personagem esse AD. Mas eu não vou pegar com esse. Por quê? Porque eu quero passar pro outro personagem. Então vamos passar pro outro personagem. Voltei aqui, galera. Esse jogo é meio surtado das ideias. Opa. Tô com... Que roupa esquisita. É... Vamos clicar aqui na Mareedit. Eu cliquei nela e apareceu que o Char era inválido. Beleza. Fazer o quê, né? É... Vamos lá. É porque eu não mexo nesse personagem há muito tempo, gente. É... O que que eu vou fazer agora? Eu vim pro outro personagem que quer pegar o AD. Aperto Alt. Aperto aqui. Olha lá o AD. Beleza? Eu pego o AD, ó. Passei o AD de um personagem pro outro. Tranquilo? É isso aí, galera. Se eu quiser passar só... 50 mil. Vou fazer isso aqui, ó. 50 mil. Vou postar. Vou lá trocar de personagem. É bem simples, galera. Venho pros OX. E eu venho aqui. E o AD não tá aqui, zumbi? Não, calma. Você tem que vir aqui e cancelar. Você cancelou a troca. O AD vem pra cá. Você vem... Pega o AD de volta. Entendeu? É isso aí, galera. Espero que tenham entendido. Esse é um vídeo muito útil. Eu tenho um parceiro aí meu que... Tá com 19.5k já. Tá com... GWF mais top de todo o Neville Inter. Tô zoando. E não sabia fazer isso ainda. E ainda brigou comigo porque eu não ensinei ele. Então tá aí. Tô ensinando agora. Valeu, gente. É isso aí. Um abraço. Fui! Tchau.